Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanius of Time aqui. Olha aí, rapaz, o Alanius agora está transformado na crônica, entendeu? Está desfilando aí com a sua carequinha brilhosa e querendo controlar o tempo, mas não consegue, querendo ter os poderes. Estamos aqui, meus amigos, para poder falar de Combat League, cara, é isso aí. E nesta sexta-feira, data que estamos gravando este vídeo aqui, cara, foi anunciada aí a Combat League no perfil oficial aí do Mortal Kombat no Twitter, entendeu? Eles mostraram apenas uma imagem e não tivemos ainda nada, Alanius, sobre Nightwolf, Sindel, nada sobre os personagens, entendeu? Quanto vai ser lançado um trailer, quando é que eles vão chegar no jogo mesmo. E a gente vai falar sobre isso aí, especular e ainda citar a Evo aqui, cara. Vai ter muita informação bacana para vocês. Então, antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, pare o tempo agora que você está aí nesse momento. Está parado. E comece falando aí, cara, sobre esse anúncio da Combat League, cara. Como é que foi a Combat League para você, Alanius? Cara, eu vou falar que eu me diverti bastante com a Combat League, mais do que eu esperava. O lance de você completar os desafios para conseguir recompensas, né, itens, skin, foi legal. Por exemplo, até a Scarlet, que eu não jogo, eu queria a skin dela. Só do Iron Black que eu não fiz questão. Eu fiquei até o último instante ali, não, porque eu quero completar as lutas diárias para pegar a skin do Scorpion, tá ligado? Essa experiência foi bem legal. Na verdade, se não fosse isso, eu não teria nem experimentado as variações oficiais ali. Sim, exatamente, cara. Eu achei muito legal essa sacada da Netherrealm de implementar essa liga de combate aí, porque para mim também foi um gás a mais para poder jogar partidas oficiais ali. Porque eu estava jogando antes, mas não tanto. Ficava ali brincando nas torres, de vez em quando eu fazia umas casuais, de vez em quando eu fazia umas partidas oficiais também. Até porque eu estava tendo problemas na minha internet na época, que agora já está resolvido graças a Deus. Aí começou a liga, cara. Eu peguei aquele gás de jogar e consegui as recompensas, entendeu? Eles implementarem isso aí, você jogar como se fosse um torneio contra pessoas ao redor do mundo aí, para você conseguir determinadas recompensas também, subindo de nível, né, cara? Que tem uns rankings ali também de aprendiz até deus ancestral, eu achei uma sacada muito foda. Eu consegui chegar no semideus ali com muito custo. E daí eles anunciaram a nova Combate League, né, cara? A nova temporada que vai começar já na próxima terça-feira, Alan. Dia 23 de julho aí, a temporada do tempo. Provavelmente eles vão trazer skins características aí da própria crônica, alguma coisa do gênero. Inclusive, saiu uma imagem, né, que está circundando aí na internet, que eu acredito que seja fake. Inclusive, nossos amigos do Combo Infinito, o Ariel e o Aleptex, eles fizeram um vídeo. Eu até assisti esse vídeo um pouco antes de gravar, cara, e eu concordo muito com a opinião deles lá nesse vídeo, que essa imagem que eles liberaram tem o Aaron Black novamente. Isso já é um indicativo para a gente pensar, tipo, hum, eu acho que é fake e tal, porque para que eles iriam repetir realmente um personagem que já estava na temporada anterior? Dá oportunidade para outro, caralho. Eu acabei de ver essa imagem aqui. Acho estranho o Aaron Black estar de novo com skin, mas eu não acho impossível. É mais fácil de você fazer skin para certos personagens, e aí se a gente ver, tirando o Scorpion, o Aaron Black é um dos personagens mais populares aí. Aqui, para a gente, nem tanto, mas lá fora eu acredito que seja até mais. Eu não acho impossível. Tudo é possível, né, cara? Mas eu preferiria que eles dessem espaço para outros personagens aí, entendeu? Ah, sem dúvida. Igual, por exemplo, eles colocaram o Scorpion aí num esquema bem diferente do Aaron Black, da Scarlet e da Kitana. Porque esses três personagens, você tinha que alcançar os rankings ali para você conseguir. O Scorpion não. O Scorpion você tinha que cumprir todos aqueles desafios que estavam listados ali na liga. Então o trabalho era um pouco maior. Então eles poderiam colocar um outro personagem nesse esquema, e eu concordo muito com o Ariel, que eles comentaram no vídeo lá do Combo Infinito também, que poderiam colocar um personagem que é icônico da franquia para a galera que curte, tipo um Sub-Zero. O Ariel até menciona mesmo o Sub-Zero aí, eu concordo muito com ele com isso. Sub-Zero, ou Johnny Cage mesmo. O Raiden já está ali na imagem, né, então não precisa nem citá-lo. Inclusive, galera, acessem lá o canal do Combo Infinito e vejam lá também a opinião deles sobre isso aí, que está bem legal. Só que o tchan desse negócio aqui, né, Alanios, foi eles não terem mostrado absolutamente nada ainda de Sindel e Nightwolf, cara. Achei que ia vir Sindel e Nightwolf antes da próxima temporada da liga. Não veio. Achei muito curioso isso. E aí a gente começa a pensar nas várias possibilidades, né? O que pode vir? O que eles devem estar preparando aí? A Evo está a caminho. A gente sabe que a Evo é um ótimo lugar para se fazer anúncios para jogo de luta, porque a comunidade está em peso de olho ali. Começando a especular, se a gente ver aí, por exemplo, o histórico de grandes empresas, a Capcom, né, por exemplo, a gente começa a tentar ver onde é que isso pode dar. O que a Capcom fez, né? Por que eu estou falando da Capcom? Quando eles anunciaram o Sagat e o G, se não me engano, as duas foram anunciadas no mesmo dia, eu não lembro muito bem se foram exatamente esses dois personagens, mas eles anunciaram e aí eles falaram, eles estão disponíveis na mesma noite. É, eles colocaram lá, today, né, hoje. Exatamente. Então, a galera foi lá, viu, falou, caramba, o Sagat vai estar no jogo e tal, aí ele fala, aí, beleza. Hoje vai estar disponível. Acabou a Evo, todo mundo podia fazer o download para jogar com o Sagat. Então, eu acho que é bem possível que ali, todo mundo empolgado, vendo a final do Mortal Kombat, eles parem para fazer o anúncio e, de repente, joga lá Nightwolf e Sindel disponíveis hoje, porque eles estão mostrando o conteúdo dos dois meio que no mesmo ritmo. A gente está terminando o mês, não teve o personagem do mês, então, provavelmente, no próximo pode ser que venham os dois. Pois é, cara, exatamente. Eu comecei a pensar muito nisso, eu não tinha pensado nessa possibilidade, o Alanios que me lembrou dessa parada do Street Fighter aí que eu não lembrava mesmo. Eu acho que é uma grande oportunidade para eles, cara, porque para eles não terem mostrado nada até agora, eu tinha pensado, ah, na semana que vem, quando a liga começar, ou durante a semana mesmo ali, eles devem mostrar algum trailer e na Evo eles lançam, talvez, o personagem, ou então eles mostram o trailer lá na Evo, dos dois personagens, e anuncia a data, olha, eles chegam em tal dia nesse mês agora. Mas, cara, pode muito acontecer isso aí mesmo, entendeu? Não de ficar disponível para todo mundo, mas eles já liberarem para quem tem a edição Premium, né, como aconteceu com o Xangão aí, porque foi o prometido na compra do Premium, né, se você comprasse essa versão, você teria o acesso antecipado de uma semana antes de todo mundo aí. Aí, cara, isso pode muito acontecer, deles chegarem lá na Evo mesmo, eles pararem ali antes da final, ou depois da final mesmo da Evo, no Mortal Kombat 11 ali, toca ali o trailer, rapaz, do Nightwolf e da Sindel, deixa a galera extremamente empolgada e depois manda lá assim, ó, tá disponível para quem comprar a Premium ou o Kombat Pack hoje, bora lá. Nossa, mano, a galera pira, eu piro, todo mundo pira. E é uma ótima maneira de incentivar a galera a fechar o Kombat Pack. Inclusive, Alanis, isso nos faz pensar que essa demora para poder mostrar um trailer dos personagens, que a gente estava até comentando com o Max Vianna e o Combi Finito aqui, né, a gente conversa sobre isso, que já está demorando demais. E eles podem estar fazendo isso de propósito mesmo, cara, para poder justamente aproveitar a Evo. A Evo acontece de 2 a 4 de agosto, cara, falta pouco mais de uma semana só. Já foi anunciado, né, os caras da Evo já comentaram que vai ter grandes anúncios lá. Uma outra coisa que eu pensei aqui também, Alanis, vai que eles estão dando essa segurada para poder mostrar Nightwolf e Sindel, ou um dos personagens só ali, não sei, e com isso, eles mostrem até mesmo um tease do Spawn. É, eles podem chegar lá e mostrar Nightwolf e Sindel disponíveis agora, e aí na hora que está fechando o trailer, joga o teaser do Spawn, tá ligado? Aí todo mundo infarta, pronto. Exatamente, cara. Nossa, eu estou muito ansioso para essa Evo, tomara que isso aconteça mesmo, dessa forma que a gente está imaginando aí, entendeu? A gente quer muito já, cara, jogar com Nightwolf e Sindel aí, mas vamos ver o que a Netherrealm está planejando. Isso é o que a gente está especulando, o que possa acontecer. A Evo daqui a pouco está aí e a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Agora a gente passa a palavra para vocês, que estão assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acham de tudo isso que a gente comentou, se vocês compartilham desse mesmo pensamento nosso aqui, entendeu? Que pode rolar alguma coisa na Evo, entendeu? Por isso que eles estão atrasando tanto para poder mostrar esses personagens para a gente. A gente vai adorar ver as teorias de vocês, e se vocês estão empolgados com esses personagens e com o evento. Esse é o melhor cenário que a gente está especulando, né? Pode ser que eles lancem o hoteleiro amanhã e aí, nossa, não foi na Evo. Eles podem surpreender a gente aí e lançar um treca aí do meio do caminho. Isso a gente está especulando mesmo. Opinem sobre isso também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então você ficando por aqui, um beijo, gostou, você deu uma olhada para a opinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! 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 Fumos!